Música De olho na preservação ambiental e também na saúde do produtor, os defensivos biológicos ganham espaço na hora de plantar. Só no último ano, o uso desse tipo de agrotóxico cresceu 75% no país. Bom para o produtor e também para o consumidor. A redação da NBR preparou uma matéria sobre o assunto. José Ibaldi planta hortaliças desde 1994. Primeiro usou pesticidas, mas há 12 anos cultiva produtos orgânicos livres de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Hoje ele usa os chamados defensivos biológicos, como fungos e vespas. Para combater pragas e doenças, nós usamos então receitas biológicas. Alguns produtos já encontrados no mercado. Usamos também algumas caudas. Nós já dispomos hoje de um recurso muito interessante, que é o tricograma. Uma pequena vespa que colocada na cultura de milho, ela vai consumir os ovinhos daqueles insetos que vão gerar a lagarta do milho. Agora, a grande vantagem de tudo isso está não só na obtenção de um produto saudável, absolutamente limpo, e também o fato de nós não estarmos agredindo o meio ambiente. Hoje existem no mercado mais de 1.500 marcas de agrotóxicos. 72 delas são defensivos biológicos. Não fazem mal nem para a saúde e nem para o meio ambiente. A meta do governo é de que até 2015 eles representem pelo menos 10% do que é comercializado. Só no último ano, o mercado de defensivos biológicos cresceu 75%. Para aumentar a oferta, o registro de novos produtos é uma prioridade. A permissão de venda pode ser pedida tanto pelas fábricas de produtos biológicos, quanto por agricultores, que fazem o defensivo a partir de extratos vegetais. A ideia é manter a qualidade da produção e garantir a sustentabilidade. Então podem ser extratos vegetais, podem ter outra origem, uma origem mais simples. Não por isso tem menos padrão de qualidade. Para incentivar o mercado, foi permitido tirar das embalagens o selo da caveira, que identifica substâncias perigosas. Para este gerente de loja de produtos agropecuários, as vendas podem ser ainda maiores. A procura de produtos biológicos e orgânicos ainda é pequena e a gente tem incentivado muito os produtores para poder cada vez mais utilizar esses produtos que são mais saudáveis para o ser humano. E com o aumento do uso de defensivos biológicos, quem ganha são os consumidores. Eu acho mais saudável, né? É mais gostoso também, quando a gente prepara e fica mais cheiroso, gostoso, sabe? Porque eu tenho também dois netinhos que eu gosto que eles comam coisas boas, né? Sem agrotóx, né? Futuramente, devia ser tudo sem agrotóx, não era não? E... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto